Irmão Maico, você vai cantar um hino Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Muito feliz de estar aqui com os irmãos Nosso querido pastor Zé Carlos de Lima Todos os obreiros da casa do Senhor, pastores Uma alegria imensa estar aqui Para adorar e engrandecer o nome santo do Senhor Olhe para quem está do seu lado e diga assim Meu irmão, tem que ter tocha Vamos adorar o Senhor Pode ser bonito Ser inteligente Ter anel no dedo Ser o super crente Usar roupas cara Carro importado Ser muito conhecido Ou ser elitizado Se não for valente Verdadeiro crente Canela de fogo Que nunca se rende Não vai ser escolhido Para ser um dos militantes Dos cresentos Ser parado Olha para quem está do teu lado e diz assim Tu faz parte Dos cresentos de Jeová Então tu tem que ter tocha Tem que ter fogo Tem que tocar a buzina Tem que ser corajoso Tem que quebrar o cântaro Tem que ser verdadeiro 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 Guerreiro Machem soldados Toquem a buzina Quebrem os cântaros Corram Mas eu não sei dizer Mas eu já estou vendo Satanás perdeu E a igreja Vencendo 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 E a igreja Vencendo E a igreja Vencendo 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 Essa igreja De pé De pé De pé É o mundo Se culpar Mas sem soldados Toque buzina Eu não sei dizer Eu não sei dizer Cadê a tua espada Guerreiro Cadê a tua espada E a igreja Vencendo 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 E a igreja Está De pé De pé De pé Essa igreja Não para Não para Obrigado pela oportunidade Obrigado por assistir Obrigado por assistir